vejam só pessoal, um coleiro que estava frio, vou deixar um card aparecendo aqui em cima para vocês verem da forma que esse coleiro estava cantando, estava cantando baixinho, não estava disparando o canto de forma alguma, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o que eu fiz para ele estar ficando dessa forma aqui, abrindo o canto e está disparando o canto mais rápido o coleiro ainda está frio, mas vou passar para vocês os manejos que eu estou aplicando com ele para ele estar firmando o canto e está aumentando mais rápido o canto dessa forma que ele está aí pessoal vejam só o jeito que a ave está e o jeito que ela estava, ele já está cantando mais alto, está dando algumas rajadas porque está frio, vejam só esse vídeo meus filhos pessoal, esse aqui é o coleiro bro, o coleiro que está cantando, rajando ainda e está um pouco frio ainda mas com esses manejos que a gente está aplicando nele, já aumentou o canto, já está cantando um pouquinho mais alto está dando poucas rajadas, mas já está cantando com aquele tui tui, com aquela tonalidade mais grossa ou seja, está aumentando o canto aos poucos, está fibrando aos poucos eu vou passar para vocês como que eu estou fazendo esse manejo para estar fibrando ele e está levantando mais rápido a ordem dele pessoal, estou puxando ele aqui de manhã, é normal a ave se comportar dessa maneira porque a ave está fria ainda, ela não está pronta, se ela estivesse pronta ela estava mandando aqui, já no pregozinho dela lá, ela já está cantando bastante já está cantando firmada eu vou passar para vocês as dicas até no final desse vídeo o que eu fiz para ele estar cantando já firme dessa maneira dando poucas rajadas, beleza minha família? bom, o primeiro manejo que a gente deve estar aplicando pessoal é estar colocando uma graulinha maior na ave calma aí que todo o segredo, todo o manejo eu vou passar até no final desse vídeo colocando uma graulinha maior a gente vai estar aumentando o metabologia do passarinho em vocês ou seja, ele vai estar voando e vai estar fogueando coloque o puleiro embaixo e outro em cima e um no meio como eu sempre falo para vocês, isso é muito importante pessoal esse manejo, quando você anda na campeada você vai lá para campear, ou seja, você vai visitar os coleiros do mato vai lá dar aquela puxadazinha com o seu coleiro papacapim você encontra lá um coleiro mateiro muito, muito valente ele faz o que vem na graula e volta quando o seu coleiro papacapim estiver fogoso ele vai vir aqui no meio e vai voltar ou seja, ele vai estar se territorializando é normal a ave se comportar dessa maneira coloque comida embaixo, água em cima porque está aumentando mais o metabolismo dele está voando, está comendo e está indo beber água da mesma forma é na natureza a ave vai comer para depois beber água é normal a ave se comportar dessa maneira não chamar num local você pega ela aqui calma aí, a gente pode pegar o coleirinho o coleirinho bro é normal ela se comportar dessa maneira num local que ela não está bem agradável você pega ela, puxa ela o segundo passo é esse aí levou para a puxada, não está cantando só muda ela de local pessoal só muda ela de local que ela vai estar cantando onde ela se sente mais confortável ou seja, num local onde a ave chamou um pouquinho passe sempre aqueles mesmos manejos você sempre puxar naquele mesmo local esse é uma chave para você estar abrindo mais rápido o canto do seu coleirinho para o capim confiança terceiro manejo pessoal coloque um ninhozinho para ele você está foguendo em casa puxou para as puxadas não coloque ninho tire o ninho evite estar colocando ninho nas puxadas coloque ninho só em casa ou então no voador então na gaulinha mais grande gaulinha do passeio não coloque ninho para não atrapalhar no seu manejo da puxada aí a ave está se concentrando só em cantar beleza minha família então esse é um manejo bacana para vocês estar levantando mais rápido o coleiro para o capim de vocês frio próximo manejo pessoal para vocês estar levantando o coleiro para o capim de vocês frio é você estar servindo de sementeira tem um vídeo aqui no canal explicando aqui para vocês como vocês têm as próprias sementeiras de vocês igual eu tenho aqui eu plantei essa sementeira já está verde, verde, verde pessoal vejam só uma sementeira que é natural umas coisas naturais que eu tenho em casa aqui beleza higienize bem higienizada e sirva para o seu coleiro o papa capim e se forneça a sementeira a sementeira contém vitamina E e vai estar aumentando o metabolismo do seu passarinho a partir do momento que você vai estar colocando no voador vai estar colocando dois puleirinhos apenas um no meio e água embaixo e comida em cima está cantando um pouquinho frio na puxada é normal segundo dia que a gente está puxando ele aqui ele vai estar aumentando o canto a partir do momento que a gente vai estar puxando ele é normal ele estar se comportando dessa forma porque ele está frio no prego dele ele já está cantando um pouquinho mais firme vai puxando vai puxando vai vendo como a ave vai se comportando puxa 5 dias sempre no mesmo localzinho dê os banhozinhos de sol nele para ele estar fibrando mais rápido ou seja isso aqui faz muito o coleiro e papacapim entrar em ordem mais rápido banho de sol pessoal o banho de sol é milagroso para estar colocando o ordem em coleiro e papacapim mais rápido beleza minha família coloque o senzalzinho para o seu coleiro e papacapim para ele estar puxando o senzal e estar levando para o ninho em casa puxou para a puxada retire deixe os alimentos que você vai estar fornecendo alimentos chave ou seja os alimentos que contém vitaminas em base de folguear o seu passarinho beleza pessoal perila o miletim é fácil de vocês encontrar o país português é fácil de vocês encontrar forneça o país colorido para a sua ave na puxada passe a fornecer os miletim nesses manejos de levantar seu coleiro e papacapim o miletim ele é ótimo ótimo demais forneça só ele o miletim engorda então forneça duas vezes por semana apenas na sua criação beleza minha família então isso vai estar levantando mais rápido seu coleiro e papacapim vai estar fibrando ele mais rápido dessa forma como que ele está no prego dele próximo manejo vocês viram já está aumentando o canto próximo manejo vocês viram lá no começo do vídeo que estava cantando firmado forte mesmo no prego dele ou seja é porque ele está fibrando no canto dele então você vai fazer um ponto para o seu coleiro ou papacapim como que faz um ponto TH faz um prego nele passe a fornecer tudo de bom naquele prego para ele estar firmando mais rápido coloque ele de frente de uma janela faça um prego para ele para ele estar abrindo um canto mais rápido beleza passeou passeei aqui agora vou voltar vou chegar vou colocar ele no mesmo local dele isso é um motivo de confiança para você estar levantando o seu coleiro papacapim mais rápido isso aqui é manejo chave para você estar levantando mais rápido seu coleiro papacapim última dica pessoal para você estar levantando o seu coleiro papacapim mais rápido é você estar ligando uma caixinha ou estar ligando um somzinho pessoal se seu coleiro papacapim não tem outro que vai sair para estar cantando coloque uma caixinha bem baixinha bem baixinha mesmo faça um estimulo para seu coleiro papacapim ou seja se seu coleiro papacapim é velho e sol você quer levantar sem fêmea liga uma caixinha com um tui bem baixinho bem baixinho mesmo para ele estar dando um estimulo você vira que tem um cantando ali atrás e ele fica aqui cantando olha só porque ele vai defender o território dele tem um chamando lá e ele está cantando aqui é o outro papacapim da gente então dessa forma vocês vão estar levantando uma japa para o seu coleiro papacapim pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem o like se inscreverem no canal e compartilhar para a rapaziada para geral para ajudar muitas pessoas então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto